Olá galera do estilingue, com estilingue BRN, cabo de nylon, BR, nylon né, BRN, a fita BR, a malha é couro especial para estilingue, vamos tentar acertar naquelas oito, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito latinhas sem errar nenhuma, vamos tentar fazer isso, então vamos nessa. Vamos lá, vamos lá. Errei um, erra também, não é só acertar não, sábias, falta de tranquilidade, agora vai. Concentração, é o esquema para você acertar todas, eu desconcentrei. Para compensar o erro, aquela que ficou presa, teimosa lá, vamos arrancar ela numa, numa, com a esfera de vidro de oito milímetros, vou arrancar ela de lado, vamos lá. Ela é teimosa, vamos, vamos de novo, vamos de novo. Alaca! Só tirou uma casquinha, essa eu vou mandar para você aí. Agora eu vou destruir ela. Só outra casquinha. Eu estou tentando acertar em cima para poder arrancar ela. Vamos lá. Chega, né? Não chega não, eu sou teimoso. Eita! Você vai ficando, perdendo a concentração. Você quer fazer algo e começa a errar. Rapaz! Ela não quer cair. Vamos lá, vamos tentar mais uma. Fazou no mesmo buraco que da anterior. Mais uma facinha fazendo a festa aqui lá. Agora eu errei. Feio, feio, feio mesmo. Errei feio mesmo. Vamos lá. Agora eu vou contar um segredo. Eu acabei de montar, porque até então meus estilingues, eu não tinha montado nenhum para mim com cabo de nylon. Só para fazer os testes iniciais, lógico, né? Mas eu me atirava no dia a dia. Eu acabei de montar, vim. Eu não experimentei esse estilingue. Eu cheguei. Como as porquilhas BR são cortadas pelo computador, são todas idênticas. Então, eu cheguei e não deu outra. Simplesmente já sai acertando. Lógico que eu erro alguns tiros também. Desconcentra. É... Não sou um exímio de tiradeu que eu sempre falo, né? Mas estilingue BR é isso aí. É isso aí. Muito prático para você acertar. Ok? Vamos nessa?